Você sabia que em uma descida o veículo engrenado gasta menos que em ponta morta? Eu sou o Matheus e hoje vamos falar sobre o sistema Cut-Off na injeção eletrônica. O princípio desse funcionamento é bem simples. Sabe quando você tira o pé do acelerador? É nesse momento que o Cut-Off entra em funcionamento, cortando o envio do combustível para o motor. Ele foi desenvolvido com o objetivo de economizar combustível e diminuir as emissões de poluentes. Esse sistema funciona através de uma programação feita no módulo de injeção que corta totalmente a injeção de combustível para dentro do motor. Quando o veículo se move apenas com o seu próprio embalo engrenado e com uma rotação acima da de marcha lenta junto do acelerador em estado de repouso, é nesse momento que a central entende através de sensores que não precisa mais injetar combustível. E atenção, hein? Um detalhe muito importante. Esse sistema funciona apenas com o veículo engrenado. Se estiver desengrenado, ou seja, o famoso ponto morto, o Cut-Off não entra em funcionamento e você não vai economizar combustível. Deixar o carro no ponto morto enquanto está em alta velocidade pode danificar todo o sistema de câmbio e freio do seu veículo. Esse hábito é considerado uma infração de trânsito. Portanto, evite fazer uso dessa prática. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um Pit Stop Gauss. Inscreva-se e continue nos acompanhando. Sempre estamos trazendo as novidades. Um abraço e até a próxima.